O governo de Minas, por meio da Secretaria de Educação, anunciou uma nova expansão do EMITE, o Ensino Médio em Tempo Integral, nas escolas da rede estadual. Entre as novidades está o aumento de 50% na oferta do EMITE profissional. O estudante terá a oportunidade de concluir o Ensino Médio e um curso técnico ao mesmo tempo. 2023 está chegando com novidades na área da educação. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado e Educação, anunciou uma nova expansão do Ensino Médio em Tempo Integral, nas escolas da rede estadual mineira. A diretora educacional da superintendência diz que com esta expansão, o número de escolas em tempo integral em governador Valadares passa de 10 para 13. A expectativa é que até 2025, 50% das escolas públicas tenham aderido à educação em tempo integral. Quando a gente recebe o plano de atendimento, a gente pensa assim, vamos organizar, a gente conversa com os diretores e faz toda essa organização, estudos com a escola, para que desenvolva da melhor forma possível. A gente está aí caminhando, cada ano, agregando mais escolas de Ensino Médio e Tempo Integral, desde 2019, que a gente tem aí turmas de escolas com Ensino Médio e Tempo Integral. Nas superintendências, nós temos 101 escolas de Ensino Médio. E para 2023, nós vamos ter 42 com Ensino Médio e Tempo Integral. Em Valadares, 13. E em toda a superintendência, 42. Então, a gente está caminhando aí para os 50% de escolas em 2025 com Ensino Médio e Tempo Integral. Segundo a diretora educacional da superintendência, o objetivo do Ensino Médio em Tempo Integral é manter os alunos mais tempo na escola, oferecendo o Ensino Propedeutico e o Ensino Profissional. O objetivo é realizar atividades que podem preparar os estudantes para o mercado de trabalho. O profissional, agregado à matriz curricular do Ensino Médio e Tempo Integral, tem um curso técnico, um curso profissional. Em algumas escolas, é informática, sistema, imobiliária, curso técnico, segurança de trabalho em algumas escolas. Aí, ele é um curso Ensino Médio e Tempo Integral profissional. Aí, nós temos também o propedeutico, que é muito importante também, porque ele prepara os nossos estudantes para o mundo do trabalho e também para ingressar no curso superior, numa educação, no ensino superior. Então, aí nós temos, dentro das matrizes curriculares dos dois cursos, a gente tem uma parte que a gente chama itinerários formativos. No profissional, com uma carga horária menor, mas dentro dos itinerários formativos do Ensino Médio Propedeutico, nós temos eletivas, em que os alunos escolhem como protagonistas, eles vão escolher o que eles querem cursar na escola. Pode ser dança, teatro, música, jornal, o que eles querem naquele momento. E aí, dos itinerários formativos, naquela parte de aprofundamento de estudos, de nivelamento, preparação para o Enem. Raisson Vieira é diretor desta instituição de ensino no bairro Fraternidade. A escola aderiu à Educação Integral em 2020. O tipo de ensino desenvolvido com os alunos é o propedeutico. A partir do próximo ano, a escola receberá o Ensino Médio em Tempo Integral profissional, com ênfase em informática. Nós alunos já estamos ansiosos, porque a partir do ano que vem, nós também vamos receber o EMTI profissional. E o nosso caso aqui, com ênfase em informática. Os alunos terão todo o conteúdo que também existe no propedeutico, porém com a ênfase maior na informática, que visa também já prepará-los para o mercado de trabalho. Eles sairão aqui com o diploma de curso médio e também técnico. Nesta outra escola, no bairro Esperança, a Educação em Tempo Integral profissional existe desde 2018. Além das disciplinas tradicionais, por aqui os alunos aprendem sobre transação imobiliária. O diretor da instituição, Ronaldo Castro, destaca que esta modalidade trouxe diversos benefícios. Não é fácil ter esse aumento de carga horária, então foi uma conquista dos nossos estudantes. Alguns deles, por precisar trabalhar, mesmo no Ensino Médio, fizeram a opção de transferência para outra escola. Mas, os que permaneceram, nós mais que dobramos os resultados do Enem. Nós, inclusive, temos vários e vários alunos que conquistaram vagas nas universidades federais e particulares. E também aqueles ainda que não estavam preparados no seu projeto de vida para ir para a universidade ainda, estão se dando muito bem no mercado de trabalho. Cauã Barbosa tem 16 anos e está na primeira série do Ensino Médio. Ele conta que tem gostado bastante desta modalidade. O estudo é pesado, não vou mentir, é bem puxado, sim, mais para o lado técnico. Mas é divertido até, eu gosto das aulas daqui, são aulas bem diversificadas, aulas bem interessantes. Aulas que a gente não fica, a gente não acha muito monótono. E quando é, os professores dão um jeito de agilizar o processo.